Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Olha, isso aqui é um vídeo que eu estou fazendo, é um vídeo teste, porque eu estou usando um gimbal no painel do carro da Joaninha, então eu estou usando o meu celular e um gimbal, então é um vídeo teste só, para ver como vai ficar, vocês estão vendo que está a sombra de um monte de coisas no vidro, que eu vou ter que tirar, porque reflete no vidro e acaba saindo no filme, no vidro. Então assim, não repara nada, críticas são bem-vindas, e é só um teste, então é um gimbal, meu celular e a filmagem, então daqui para frente, como eu não preparei nenhum texto, nada, só para o início, eu vou colocar uma música, para até o final do vídeo, e essa estrada aí é a Mogi Bertioga, hoje é um dia tarde, está um pouco nublado, e o próximo vídeo eu vou fazer na subida, que seria a Bertioga Mogi, eu espero que esteja um dia ensolarado, e eu vou dar uma melhorada nessa vista, vocês estão vendo que uma hora aparece a placa, escrito Joaninha, é muito legal o gimbal, ele joga certinho na estrada, eu gostei da movimentação do gimbal, só que assim, eu não preparei o vídeo bem, esses reflexos no painel, não ficou muito legal, tá bom? Olha, então daqui para frente, uma musiquinha, e lá no finalzinho a gente se fala, valeu, e dá uma dica aí se ficou bom ou ruim. E aí E aí E aí Tchau. 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 É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado das cartas, pelo menos das imagens, e prometo que o próximo vídeo vai ficar bem melhor, tá bom? Então, não esquece lá de seguir meu canal, e gratidão sempre. Quem não é visto não é lembrado!